Olá! Hoje é sábado e a gente tá indo fazer um programa que a gente faz muito depois de casado. Muito popular. No mercado. Só que hoje não é um mercado comum. Não? Não. É a primeira vez no mercado novo aqui de São José, o Chibata. Então vamos lá conhecer, ver as promoções. E se for bom a gente conta pra vocês. O estacionamento está cheio, mas ainda dá pra encontrar umas vagas. A gente passou aqui no dia da inauguração, foi quarta-feira. Só passou, assim, próximo. E tava insuportável o trânsito na região. Hoje tá mais de boa. A gente veio primeiro aqui no Chibata Casa e Decoração. Só olhar, porque como vocês sabem, casa e presentes. Como vocês sabem, eu não estou comprando nada por um ano. A não ser que eu ame muito, né amor? Mas vamos ver aqui o que tem. Meu primeiro sofrimento. Eu sempre vejo essas bolsas aqui na internet. Super fofas. Olha essa que maravilhosa. 73... 74 reais, 4 peças. Mas eu não vou levar, né? Tchau, bols. Sejam felizes com alguém. E aí Tchau, tchau. Gente, que canela maravilhosa é essa, olha isso. Vai direto do fogo pra mesa e é super pesado. Olha o precinho de apenas uma. E aí, gente, essa batedeira aqui é nova. Quer dizer, nunca tinha visto, né? Tem aquela planetária super famosa, custa o quê? Uns 300, 400 reais. Quanto é que tá isso aqui, amor? Não descobrimos quanto tá, mas a planetária tá 467 aqui. O Braulio perguntou pra vendedora. A mais simples tá? 105? É, 105,40 reais. E a planetária, que daí é mais potente, tá 467 mesmo. Ela tem muito mais opções, né? Aquelas misturadoras diferentes, pra pão, pra massa de fogo. Dá pra encontrar na promoção na internet a planetária por 250, que eu já vi. A diferença de preço. Está apenas lotado o mercado, tá? O estacionamento... O estacionamento enganou um pouco. E, tipo, música alta o tempo todo. Então eu vou tentar gravar o que eu consegui pra vocês. Essa pipoca que eu acabei de mostrar é maravilhosa, gente. Ela é caramelizada, assim, é super crocante. Vale super a pena. E, tipo, música alta o tempo. Nossa, quantos produtos importados? Olha isso. Importados, no caso, japonês, né? Coreano, sei lá. O corredor inteiro. E esse poste no meio da entrada, gente. Vamos arrumar, hein? Ufa, que maratona, hein? Quase que... Mas a gente ficou pouco tempo lá, até. É lógico. Apesar da bagunça... Avanofobia. Avanofobia? Mas, ó, deixa eu falar. Tô aqui comendo minha pipoca Twink, que eu mostrei pra vocês nesse vídeo. Mas vamos falar sobre o mercado em si. O mercado achei bem organizado, apesar da bagunça de hoje. Acho que da inauguração, né? Até esfriar ainda vai ficar nesse ritmo lotado. Mas hoje, vocês viram que tava cheio? Mas eu tava conversando com as meninas que estavam ensacando pra gente. E elas disseram que, tipo, quarta, quinta e sexta à noite tava três vezes pior. Que você não viu o final da fila, assim. Tenso. Elas disseram que parecia que tava dando coisa de graça, assim, sabe? De tanta gente que tinha. Que entrava multidões de uma vez. Engraçado, até. Mas de fora, ele parece muito maior do que ele realmente é. Eu fiquei impressionada, a hora que eu olhei, assim. Nossa, mas o fundo já é ali, sabe? Porque quando a gente passa fora, não parece maior? Parece. Tem coisas que são caras, mas os preços... Tem algumas promoções, mas a maioria na média, sim, a gente achou. Essa compra que eu mostrei pra vocês foi R$200. Vamos ver agora se esse mercado vai vingar aqui em São José, né? Porque ele já é bem conhecido no litoral, em Jacareí. O que mais? Acho que tem em Moji também, acho que ele é. Em Moji. E o bom é que é perto de casa. Então, mais um ponto positivo. A gente só não comprou granola, porque a granola, a gente gosta da granola do extra. Não tem jeito. E outra coisa que a gente gosta do extra é o meu temperinho, que eu precisava comprar. Mas eu só vejo, só encontro lá também. E aí, eu não falei muito lá, porque tava muito cheio. A música tava muito alta. Vocês não iam conseguir ouvir nada. Mas eu tentei mostrar o máximo que eu pude, assim. Espero que vocês tenham conseguido ver alguma coisinha. Mostrei bastante preço, né? Então vocês conseguem ter uma ideia bacana. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram dessa aventura, deixem um like aqui embaixo. Aproveitem pra se inscrever se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Sempre vai ver essas regras.